Você viu alguma vez um espetáculo como esse da Paixão de Cristo aqui em Macaé? Não, senhor. Primeira vez, senhor Raul. Amei, estou apaixonada. Você viu já alguma vez um público tão grande aqui no Parque da Cidade? Nunca, nunca. De coração, não. Nunca. E eu passei aqui quarta-feira e me surpreendi hoje com a estrutura feita. E o público? Maravilhoso. Parabéns. E a interpretação dos atores Macaé? Nossa, nota 10. Nota 10. Eu quero fazer foto.